Eu lembro, e você acha que você se lembra muito bem, quando eu comecei a assistir às aulas, inclusive fiz uma participação, assim, assistindo, e eu fiz até alguns comentários. Você participou, você fez um comentário, me lembro. Exato. Uma insegurança, um medo tão grande que estava me dominando, me aprisionando, e eu realmente também estava nesse mesmo patamar de querer desistir da vida. Se eu não tiver a oportunidade nessa equipe com o professor Wallace, com a doutora Eveline, ali é o meu último recurso. Eu não vou mais dar continuidade em nada. Até porque eu já venho de outros cursos, de outros cursos, mas eu senti aquela necessidade, aquele vazio interno. Eu fazia, mas eu falei, tem algo que eu não sei o que é, que eu não estou conseguindo acessar. Eu preciso levar algo importante, mas eu não descobri ainda. E aí, através do... Eu participando, e assistindo, assistindo, e um belo dia... Antes disso, eu tinha o hábito de chegar do trabalho, e eu já estava cansada de ir para o trabalho, ir para casa, fazer as coisas, e dormir. Então, estava aquela rotina. E o vazio continuava. E com um belo dia, eu assisti uma live do senhor, e vocês dois, e eu coloquei o celular assim do lado, e aí você falou da Orgonite. Eu estava quase cochilando. Sabe aquele cansaço? Você está dormindo de fuga? Quer fugir de tudo? De todos os comentários que eu ouvi nada. E você tocou no meu coração naquele dia, da Orgonite, da energia, da cura, da escala de consciência. Você deu uma live, que parece que entrou dentro do meu cérebro, fez a transmutação na hora. Eu me sentei. Eu sentei na cama e eu despertei. Acabou o sono. Eu falei, eu não vi a hora de acabar essa live. Eu reassisti. E aí eu fui, baixei a cabeça e perguntei dentro de mim. É isso que eu devo seguir? E aí fui dormir. No dia seguinte, pronto. Aquilo disparou de uma tal forma. Eu fiquei inquieta. Eu fiquei inquieta. Falei, eu preciso fazer esse RQC. É minha última cartada, é o meu último recurso. Eu vou fazer esse RQC. Eu quero uma transformação. Se começar, eu descobrir, me interiorizar, a minha energia, o meu espiritual e tudo mais, eu vou passar esse amor para outras pessoas. Eu preciso de algo que me dê vida, que me dê prazer, que me dê amor. E eu fiz. E uma amiga minha, antes disso, ela falou assim, ai amiga, você não conhece uma terapeuta boa que eu preciso fazer terapia. Se você fosse uma terapeuta, eu faria com você. Eu já tinha feito a pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o significado da vida? É só ir trabalhar, voltar, fazer comida, limpar a casa e dormir? Só isso? Não tem mais nada para fazer? E no dia seguinte, essa amiga minha fez essa pergunta. Eu conhecia. Eu simplesmente abri a boca e falei, você está falando com a futura terapeuta. Eu nem tinha feito o curso, não tinha comprado a rubinite, não tinha feito nada. E eu me comprometi com o universo. Eu me virei em 10 azemates. Eu me virei. E quando chegou, eu peguei aquela rubinite, eu chorava. Eu chorava de emoção. Tanta emoção que vinha dentro de mim. Eu falei, é aqui que minha vida começou. Eu renasci. E de lá para cá, amanhã a gente está fazendo dois meses. É só transformação dentro de mim. Eu estou me curando dentro de mim. em todas as áreas. Sabe, professor? E doutora Aveline. A radiestesia, ela fez um leque. Ela abriu. De uma tal forma. Que eu falei, gente, é isso. É isso aqui. Então, sabe quando você pega a rubinite e faz todos os dias? É outra energia. E aí, quando a doutora Aveline fez a consultoria e ela fez a medição e ela falou, você está escondida. Você precisa aparecer. Ela não sabe o quanto que ela me deu uma facada dentro de mim. Porque ela falou assim, meu Deus, eu tenho que me aparecer. Ela está doida, essa mulher. Quer que eu apareça? Jamais eu vou me aparecer. O que é isso? Eu não me perigo com nada. Eu sou doida. Eu falei, ela está doida. Ela quer que eu te apareça. Aí, você tem que se aparecer que não sei o quê, não sei o quê. Eu ouvi aquele áudio, não sei quantas vezes. Aí, eu falei, ah, imagina. Como é que eu vou me aparecer? Eu vou fazer o curso aqui, vou me curar e pronto, acabou. Mas o chamado veio. E um belo dia, eu jogo no grupo e a resposta veio. Só vejo negro me procurando, maneira de falar, no sotaque nordestino. Só vejo. Ah, eu quero fazer isso com você. Ah, eu quero fazer com você. Aí, eu falei, ia ser, Nath. Agora você vai. Agora tu vai, neguinha. Tu vai pra cima. E foi aí que eu comecei a me fortalecer. Ah, quando eu fiz a primeira aplicação, eu me senti tão renovada. Uma pessoa sem cansaço. E a alegria começou a transbordar, transbordar. Eu falei, bati o pé. O que eu estou fazendo hoje? Eu me programo na hora do meu almoço. Eu me programo à noite. Sabe? Faço com prazer. Eu não tenho mais cansaço. eu fico até tarde, até meia-noite, com uma alegria, com uma... Enquanto eu não faço duas, três pessoas, vou enriquecer, parece que não sou a Zenath. Não é a questão de, ah, eu quero me mostrar. É a questão de, de eu sentir que eu estou doando pro outro. Porque cada um que vem com uma história, eu falo, nossa, eu era isso. Eu não acredito que eu estava passando por isso. Nossa, eu era aquilo. Então, cada um que vem, eu tenho um novo olhar. E isso está me fazendo e eu já estou aceitando. Aceitei. Eu sou uma terapeuta. Eu sou uma terapeuta de cura, juntamente com o pessoal. E eu quero aprender. Eu quero estar com vocês, aprender. E eu quero, nesse exato momento, a gratidão. Porque você fez, eu me apareci. E agora eu sou obrigada a aparecer. Agora eu estou parecida. E a gente nasceu. Mas lembro da... Você estava sentindo, né? Você estava sentindo. A gente nasceu para ser feliz, para aprender e para servir. E você estava no modo de sacrifício. Não é? Exatamente. Porque agora você é instrumento. Você aprende cada vez mais e você serve, você contribui. E aí você entrou no fluxo do universo. Você entrou no fluxo daquilo que você nasceu para você. Exatamente. Tem que aparecer mesmo. Vai cuidar cada vez mais. Foi tão interessante, foi tão interessante e aí eu descobri assim dentro de mim. Nossa, alegria. Estava escondida aquela alegriazinha. Fecha a porta, filho. O filho entrou aqui e nunca entrou. Até o filho entrou, viu? Ele trouxe o filho. Então, eu estava com aquela alegria escondida, sabe? Eu tinha aquela alegria, aquele sorriso, sabe? Fazendo a uê. Mas não era de dentro. E hoje eu sinto. Eu sou a Zenate. Assumi a Zenate. A minha genética. Eu respeito a minha família. Eu agradeço meus pais. Minha mãe que partiu, eu falei, mãe, obrigada. Você foi no seu momento e agora eu vou honrar você aqui na Terra. Eu vou seguir o meu caminho. Você fala, essa é a minha filha que eu tive aqui. Então, eu sou muito grata a todos vocês. Eu estou aqui perante vocês. eu quero aprender. Eu quero exatamente estar nessa igreja também, junto com todos vocês. Porque tem muito amor aqui, sabe? Tem muita energia que está acumulada e que ela tem que expandir, gente. E a cura está vindo. E agora eu estou começando a curar minha família, meu filho, meu esposo. Tem hora que ele não quer, meu filho não quer. E eu falei, não, filho, só mentaliza. Tá bom, mãe? Vai com esse negócio aí. Eu falei, tá bom. Mas assim, eu não posso. Eu estou respeitando o momento de cada um. Enquanto eles verem o resultado, eu vou aplicando em outras pessoas e eu vou recebendo os elogios. Eu falei, nossa, eu sou isso mesmo que eles estão falando. E aí eu me conecto com o meu eu e falo, você é isso, Zenate. Você acessou a sua essência. E só tenho a agradecer a vocês. Eu quero estar junto com vocês. Quero aprender. Quero desenvolver. Tchau.